Agora mudando de assunto, tem gente que tem um chamado, ou melhor, um dom para certas atividades e consegue ganhar dinheiro. Isso é uma combinação perfeita, talento e vontade de empreender. E foi assim, exatamente assim para a microempreendedora Natasha Vaz, que enfrentou muitos desafios, mas nutriu o amor dela que ela tem pela confeitaria e hoje até ministra cursos, ensinando outros a como serem os donos dos próprios negócios. No ar, minha ideia, meu negócio. Minha ideia, meu negócio. Oferecimento, cursos online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou? Natasha ou Nath, como é chamada, tem uma paixão antiga, a paixão pela confeitaria. Descobriu essa vocação há 10 anos, quando engravidou do primeiro filho e viu a necessidade de usar o dom para conseguir um sustento. Iniciou fazendo o bolo no pote, vendendo num ponto comercial da irmã. Ao longo do tempo, foi expandindo o negócio e trilhando caminhos ainda maiores e novos desafios. Mesmo com dificuldades, não queria abrir mão de um sonho. É uma pausa porque engravidei, do Marcos Davi, meu primeiro filho. E aí eu disse, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Porque não tem como eu liderar uma cozinha por conta do meu filho, que está pequeno, então eu preciso de uma renda. Então, foi bem difícil para mim, mas eu enfrentei o desafio. E através do bolo no pote, foi que eu fui construindo a confeiteira que eu sou hoje. Passados os anos, precisou dar uma pausa no sonho, para cuidar de algo que para ela era mais importante, os filhos. Nath é mãe atípica e tem dois filhos autistas. Dedicou dois anos da sua vida exclusivamente a eles. E somente no ano passado, conseguiu retomar as atividades, de maneira um pouquinho diferente, produzindo dindins gourmet. Eu trabalho com o dindins gourmet, que foi uma coisa que eu tive que parar durante um tempo, por conta do Davi. Apareceu a vaga em CES, e aí eu parei e não estava mais trabalhando com o bolo, tive que pausar. Ou ele ou eu, aquela decisão bem difícil. Eu confesso para vocês que não foi fácil, porque foi dois anos de luto para mim, como profissional, porque eu tinha muitos clientes já e eu tive que, gente, ele precisa de mim agora, pausar. E aí apareceu a oportunidade dos dindins. Ganhei uma consultoria através da minha tia, mandei até um beijo para a tia Leila, a Darça. Me deram essa oportunidade de fazer essa consultoria com essa professora maravilhosa. E fiz, e voltei, retomei com os dindins gourmet, que são dindins sem base neutra, sem liga, sem emulsificante, são dindins naturais mesmo. E aí voltei com eles e, aos poucos, fui retomando com a sobremesa. Segundo analistas do SEBRAE, este ramo, assim como outros pequenos negócios, são de fundamental importância para a movimentação da economia no Estado. Mas, para iniciar, é necessário um planejamento adequado. Ela começou com as condições que tinham. Isso é muito interessante, porque isso reduz custo, né? Isso você começa a usar uma habilidade que você tem para começar a fazer as primeiras vendas. Só que isso tem um limite de mercado, obviamente. Então, se você vai vender dindin, se você não é um grande produtor ou fabricante para vender para várias empresas, você vende só para o consumidor final, tem um limite de venda e de mercado. E, a partir disso, ela melhora a sua margem, a sua lucratividade, agregando um novo mix de produtos. Aí ela precisa expandir para outras atividades. Confeitaria, bolo de pote, enfim. Coisas que ela sabe fazer dentro daquela habilidade, para ela poder ter mais margem de contribuição, né? Estes pequenos negócios têm crescido constantemente, não somente na capital, mas em todo o Piauí. Sobretudo, pelo baixo custo de investimento. E, apesar de parecer algo a longo prazo, pode trazer um retorno rápido. E, com a administração correta, pode se expandir cada vez mais. Esse tipo de empreendedorismo que nasce de uma forma mais simples, ele realmente tem tido um crescimento. Porque, inclusive, é a porta de entrada do enquadramento enquanto empresa, que é o MEI, né? Então, hoje a gente tem um número significativo de MEI no país e no Piauí também. E isso tem sido importante para movimentar a economia do Estado. Porque são atividades que é o pontapé de partida para que esse empreendedor cresça e seja empreendedor de sucesso. E daqui a pouco esteja empregando uma pessoa também na sua empresa. Isso vai gerar renda para a população, isso vai gerar um novo produto e serviço, né? Você está identificando aquela oportunidade. Então, assim, tudo isso são formas que a gente busca, enquanto o SEBRAE, orientar esse empreendedor para que ele comece de uma forma correta. Com planejamento adequado, com treinamento, identificando sua proposta de valor. E a partir daí que ele comece, obviamente, planejado, executando as ferramentas de gestão disponíveis. E ele consiga vender cada vez mais para agregar um novo mix, empregar pessoas e ter uma empresa cada vez maior e mais saudável.